Tem muita gente que fala que se você for regular, o preço não importa. O preço, na realidade, importa. Sempre que você comprar alguma coisa mais cara do que aquele negócio realmente valha, que é o caso de uma ação, você está comprando a participação na empresa, se você, teoricamente, comprar a ação muito cara, que esteja muito descolada do fundamento da empresa, você vai perder, digamos, um tempo até recuperar, sei lá, a ação custa 10, você compra por 12. Você nunca sabe, só quem está analisando, você sabe o valor realmente de uma ação, o valor real, não aquilo que está sendo negociado na bolsa, que você vê nas cotações, é o preço. É como você explicou nos outros episódios. Exatamente, estou falando do valor. Então, se o valor é 10, você paga um pouco a mais, uns 12, quando o mercado ajustar isso, de repente, você vai levar uns 2, 3 anos, e se vier uma grande crise, você pode levar até mais tempo para recuperar isso aí. Então, assim, o preço importa. Sempre que você conseguir comprar, analisar, avaliar e comprar por um preço abaixo do valor, é melhor. Agora, esse equilíbrio da carteira, isso é uma decisão pessoal de cada um, depende do quanto você está disposto a ficar exposto ao risco, o seu nível de propensão ao risco. Por que o horizonte de tempo é importante? Porque ele permite com que você não tome decisões pressionadas pelo tempo. Então, sei lá, você já está com 60 anos, você começa a investir em ações agora, às vezes vem uma grande crise aí, você não vai falar, não tenho 15 anos para esperar o negócio voltar. Até para recuperar. Vou ter que vender e vai realizar um prejuízo. Já os mais jovens, não. Eles podem tomar a decisão de não fazer nada. Se a empresa é boa, ele segura a ação na carteira e aguarda. Ele tem todo o tempo do mundo para esperar isso para recuperar. Então, o raciocínio que, às vezes, muitos educadores financeiros falam, se você é mais jovem, você pode correr mais risco, é só por esse horizonte de tempo que as pessoas têm de diferente pela frente. E fazer o que sabe, né? É sempre bom você ter uma parte desse dinheiro que a gente fala num ativo de renda fixa que tem a liquidez, título do tesouro, até para quando aparecer as oportunidades em ações, você ter caixa para poder aproveitar a oportunidade e comprar as ações.